Obrigada, Presidente. Bem, nós também apresentámos uma emenda de rejeição da integração desta legislação no direito comunitário, não foi por preguiça, seguramente foi por vontade política concreta e real. A nossa posição em relação ao Tratado Orçamental é já conhecida há muito tempo, mas eu creio que mesmo aqueles e aquelas que foram favoráveis à aprovação do Tratado Orçamental, dos instrumentos que lhes estão associados, têm hoje a possibilidade de poder verificar o que é que aconteceu passados estes anos e quais foram os resultados dessas medidas. E, portanto, eu creio que nós não podemos basear as decisões políticas numa cegueira ideológica e parece-me que este debate tem que ser feito de maneira a evitar as cegueiras ideológicas. Muitas vezes nós estamos errados e erradas em relação às nossas posições e corrigimos. Creio que, se quisermos fazer uma avaliação séria daquilo que foram os resultados do Tratado Orçamental, é impossível não pormos em causa os pressupostos em que ele se baseia. E isso não põe em causa a necessidade de coordenação entre os Estados-membros. O que põe em causa é a necessidade desta coordenação, as regras que estão aqui inscritas e, em particular, o facto de serem regras que, como já foi referido, não têm não só nenhuma base científica, como são completamente arbitrárias depois na aplicação. E há uma mão muito pesada em relação a alguns, mas muito fraca em relação a outros, no que diz respeito à aplicação dessas regras. Além disso, há a questão dos corpos independentes. E a questão dos corpos independentes, vamos lá ver, não é apenas a criação de uma entidade que se limita a assinalados vios orçamentais. Se fosse só isso, já era mal. Mas não é apenas isso, é também uma entidade que pode impor medidas concretas a governos que são democraticamente eleitos. E, neste caso, estamos a falar de medidas que não têm sequer legitimidade democrática, a juntar ao facto de não terem resultados sobre os quais podem assentar para poder avançar nesta direção. Eu venho de um país que sofreu bem as consequências da Troika, do programa de ajustamento, como sabem, Portugal, e desta cegueira ideológica da austeridade. Mas a verdade é que, nos últimos anos, se houve capacidade de haver algum crescimento económico e de inverter o rumo no meu país, foi precisamente nas áreas em que se conseguiu enfrentar aquilo que eram as propostas neste sentido e conseguiram-se muito melhores resultados na frente orçamental do que a enxerrada toda da austeridade que antes se deu. E, portanto, eu sinceramente creio que nós, se olharmos seriamente para os resultados da aplicação da legislação que temos até agora do acordo intergovernamental, percebemos que não só houve um agravamento dos desequilíbrios macroeconómicos, como também o agravamento da própria crise social. E, nesse sentido, parece-me que devemos respirar fundo, parar, refletir, discutir e perceber porquê é que cresce tanto descontentamente em relação à União Europeia, talvez porque as medidas políticas não sejam adequadas às necessidades reais nem da economia europeia, nem das necessidades reais das pessoas concretas que vivem na União Europeia. E, nesse sentido, paremos, respiremos, refletir sobre aquilo que realmente precisamos em matéria de política orçamental. Não é esta que nos apresentam, porque se nos põem à frente do precipício, a única coisa que não podemos fazer é dar um passo em frente. E eu creio que, se formos integrar isto no direito comunitário, é precisamente isto que estamos a fazer. E não dar nenhum sinal relevante de coordenação no campo da política orçamental, que isso sim seria necessário, mas não foi feito até agora. Foi feito até agora, foi, como disse, uma cegueira ideológica que está a custar muito ao projeto europeu e à sua desintegração.